Entender, aqui ó, por que que a cura sempre acontece dessa forma simples que vocês acabaram de ver essas curas milaguradas aqui? Perna crescendo, dor sumindo, por causa da Bíblia ó, Isaías 53 diz que ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. 1 Pedro 2,24 confirma o que Isaías falou, Mateus 8,16, Jesus está citando Isaías, ele curou os enfermos para que se cumprisse o que disse Isaías. E Atos 10,38 diz que toda doença é uma opressão malígana, Jesus não está fazendo bem, curou todos os oprimidos do diabo que Deus reconhece. Oprimido do diabo, se o doente está oprimido pelo diabo, a dor está uma opressão malígana. Você repreende a doença usando o nome de Jesus, isso aqui tudo vai se cumprir e Deus vai te usar muito.